Música Oi gente! E aí pessoal! Depois de uma semana de ausência, voltamos! Pois é, e nossas três dicas hoje estão bem bacanas. A primeira é a de teatro. É o projeto Concreta em 7 Atos que continua lá no CCDB. E é uma homenagem ao grupo brasiliense Teatro do Concreto, que existe desde 2006. E essa semana a peça que está em cartaz é As Borboletas Sem Vida Curta, do dia 22 ao dia 24, no Teatro Doido do CCDB, sempre às 2 horas da noite. E a entrada é franca, mas tem que tirar a senha uma hora antes. Então, vai lá no CCDB. Bom, e nessa sexta o Arena Futebol Clube vai reviver um projeto que eles tinham entre 2003 e 2006, que é o Plano B. Eles vão comemorar 10 anos da casa e era uma época onde eles levavam grupos de choro e de samba, então faziam maior sucesso na época. É mesmo? Então, essa sexta-feira, dia 22, quem vai se apresentar é o Jorge Lacerda, que é um dos idealizadores do projeto, e o Dudu Maia. Além deles, vão ter outras pessoas também, 10 da noite lá no Arena. O ingresso é R$15 até as 23 horas e depois fica R$20. E para terminar a agenda de hoje, a última dica é o projeto em cartaz lá do CCDB. Como a gente deu aqui no blog, é um projeto que está trazendo para Brasília filmes premiados que não entraram no circuito comercial da cidade. E vão ser exibidos 4 filmes por dia em horários variados. A entrada é franca e trazer mais informações lá no site do CCDB. É isso por hoje, gente. Pois é, gente. Aproveitem o fim de semana aí. Tchau. Tchau, tchau. Vocês fazem tudo isso. E sai aquilo? É. Como é que vocês cortam? Sai aquilo, gente. Vai dar merda aí.